Foi muita adrenalina, foi gostoso demais Fazer amor dentro do carro do papai Passamos nos limites, foi loucura demais Fazer amor dentro do carro do papai E o bicho embalançou pra caralho Ai, 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 virou cama no banco de trás Ai, 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 o bicho embalançou pra caralho Ai, 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 virou cama no banco de trás Ai, 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 vamos sim, vamos! Carlinhos e C10, pera do seu cristão, e os cantos da CDC A gente marcou pra divertir, eu até peguei o carro do meu velho escondido Não tive noção do ferido E depois voltando na balada, muito louco a gente ficou Foi beijinho no pescoço, puxando o cabelo, ai, o creme esquentou Foi muita adrenalina, foi gostoso demais Fazer amor dentro do carro do papai Passamos nos limites, foi loucura demais Fazer amor dentro do carro do papai E o bicho embalançou pra caralho Ai, 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 virou cama no banco de trás Ai, 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 e o bicho embalançou pra caralho Ai, 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 bora! Chama, chama! Ai, 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 ia! Chama! Iva Silva, a diferença é vir, chama e vem dançar porrão Quarei, vando hein, naço, para dançar porrão, chama! E depois voltando da balada, muito louco a gente ficou Foi beijinho no pescoço, no chão de cabelo, aí o clima esquentou Foi muita granalina, foi loucura demais Passei ao gol dentro do carro do papai Passamos nos remites, foi loucura demais Passei ao gol dentro do carro do papai E o bicho embalaçou pra carai Ai, 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 foi loucura no banco de trás Ai, 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 e o bicho embalaçou pra carai Ai, 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 virou cama no banco de trás Ai, 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 foi loucura Foi bom demais Uuuuuh Vem dançar aqui com o account Foi loucura demais, foi loucura demais Ao vivo esse merchan Se não chega la you E o bicho embalaçou pra carai Uuuuuh Mais uma Mais uma Obrigado.